Querida, mas teve uma coisa muito legal, que é, eu fui trabalhar com um diretor que é muito conhecido por fazer muitos ensaios e fazer muito processo antes de gravar, que não é uma coisa muito comum na televisão. Mas isso ajuda? Ou é chato pra caralho? Eu adoro. Pode ser que eu também tenha sido influenciado, porque eu comecei assim, então eu sou um bichinho que ama ensaiar. Mas aí era isso, a gente tinha aula, eu fiz aula de russo, aí eu fiz aula de dança, aí a gente tinha aula, todo mundo junto tinha aula de máscara, de comédia dela arte, com uma mulher foda que dá aula de comédia dela arte aqui na USP, ele levou ela lá pro Rio, a gente tinha mil aulas. Ah, então demorou um período pra você começar a gravar. Sim, a gente vai passar meses ensaiando, conhecendo as pessoas, fazendo essas aulas. Foi bom que você fez uma escola, né? Exato, eu tive uma formação ali, foi muito incrível, foi muito, muito, muito especial. Então eu tava me sentindo segura de estar nesse primeiro dia de gravação, e segura porque eu tinha passado por esse processo, e porque essas pessoas estavam comigo. Elas me dirigiam, diziam o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, faz mais isso, faz mais aquilo. Então foi muito legal esse primeiro dia, assim. Eu lembro... Ah, eu lembro de ter sido suave, assim, sabe? Eu me diverti, foi bom, era que nem negócio de teatro, era divertido, sabe? Ah, você chegou e, tipo, te deram toda, como que eu posso falar, toda a infra ali. Todas as ferramentas pra eu trabalhar. Ó, então vem, sai aqui. Então é que eu acho que quando você chegou o primeiro dia de ir valendo, gravando, você já tava, tipo, tá, essa aqui é de boa. Não ficou nervosa, não? Não, nervosa sempre. Na hora do gravando? Não, nervosa sempre, mas... Consegui me divertir, apesar de estar nervosa, sabe? E eu acho que essa foi uma sensação que eu tive na época, de, tá, eu posso me divertir com isso, isso paga as minhas contas, então... Nossa, delícia. Maravilha, né? Você fala russo ainda? Não. Privyet. Dapatimuva gavarik baruski. Ah, vai que isso! Ela xingou a gente muito. Ela mandou a gente pra cá do caralho, certeza. Certeza, você respeita a gente, viu, menina? É... Mano, que língua difícil, mano! Isso aí é alguma coisa que eu, quando eu fui pra russo, eu aprendi. Mirachaviglidesh, agora... E o que que é? Eu acho que é... Não sei, não sei que tem algum russo aí, comenta, eu sei que é Mirachaviglidesh. Você estudou? Esparciba era obrigado, você lembra. E, mano... Mas o que que você falou pra mim? Privyet é oi. Oi. Quem é isso? Da, apatimuva, acho que é por quê. Vagavarir Paruski, por que que você tá falando russo? Por que que eu tô falando russo? É. Não sei, mano. Mas... Caralho, é muito difícil. É muito difícil. Não, pergunto. Mas o português é muito difícil também, eu sempre bato nessa tecla. É, cara, mas o russo pra gente é muito estranho, é muito diferente. Olha o jeito que ela falou, é muito diferente mesmo, porque às vezes a gente tava falando inglês e espanhol, é? Mas foi difícil, tipo, você teve que aprender... Como que foi pra você aprender? Tipo, você lia normal, você escutava, você tinha que aprender pra poder trazer um lado brasileiro na fala sua, como que era isso? É, a professora me ensinava umas coisas de russo, tipo umas palavras, assim, que tinha umas frases que eu falava completamente em russo, mas era mais pra treinar um sotaque também de como falar o texto em português com o sotaque russo. Então ela me ajudava principalmente nisso. Ah, mas você fazia então uma gringa que tava aprendendo português, assim? É, ela falava português, mas era com bastante sotaque da Rússia. É, ela falava português E, ela falava português Tchau, tchau.